O Procon Goiânia está fiscalizando as escolas particulares. Vamos conversar aqui com o Nairon, o Nairon Teixeira, né? Que é chefe da advocacia setorial do Procon, que vai trazer informação pra gente. Nairon ou Nairon? Nairon, Nairon. Nairon Toledo. Nairon, boa tarde pra você, tudo bem? Boa tarde, tudo bom com vocês? Como é que está a fiscalização, amigo? Eu tenho a impressão que até as escolas estão meio que perdidas nessa retomada em relação a preço, a forma de funcionamento, né? Na manhã de hoje, nós solicitamos que a equipe de fiscalização fosse a algumas escolas para que eles pudessem fazer uma notificação para que eles apresentem tanto os seus contratos, que vão apresentar os contratos que eles estão vendo pra gente ver a questão da diferença que vai ter das mensalidades desse ano com o ano passado, do ano que vai vir agora, né? E também, se eles tiverem um aumento, que eles comprovem para nós qual que vai ser numa planilha de custos, como que foi feito esse aumento, qual a fundamentação para esse aumento. Nós estamos aguardando ainda a resposta dessas escolas. Mas, por enquanto, não dá pra dizer se está ou não fora do regulamento. Por enquanto, não. Por enquanto, a gente tem que ainda aguardar, nós demos um prazo pra eles de 10 dias úteis para que eles apresentem essa documentação com as devidas justificativas, porque a própria legislação permite, a 9870, de 99, ela permite o reajuste das escolas. Mas, é necessário que haja uma informação, que haja uma mensuração, por meio de uma planilha, de como que está sendo feita essa evolução. Daí, se a gente perceber que há uma distorção, se há um exagero, aí sim o PROCON pode fazer, pode analisar, dar um parecer e até mesmo chegar a uma decisão que gere uma multa para essas escolas. Muitas escolas, certamente, vão continuar com os dois sistemas, o presencial e o remoto. Isso pode significar um aumento fora daquilo que já é padrão de reajuste ou não? O que acontece? Hoje, essas escolas que estão com esses dois estilos, esse modelo tanto quanto o híbrido, pode acontecer que elas vão manter? Sim. Mas, para elas terem uma diferença nesse valor, o que nós vamos querer? Que elas comprovem, comprovando que, olha, agora a gente vai ficar tanto no modelo presencial, o modelo presencial vai ter algumas normas de segurança, eles vão ter cursos com isso, e também no modelo online, vão ter também alguns cursos, comprovando esses cursos, que foram esses cursos integralizados, e nessa planilha comprovado que foi o aumento em decorrência disso. Tudo bem, faz parte, infelizmente, a gente está num momento da nossa economia que a gente está com a questão da inflação muito alta, então, eles têm que comprovar isso. Amigo, me responde uma coisa aqui, tanto você vai comprar telefone, assinar contrato de escola e tudo mais, já vem o contrato pronto, a gente não tem como nem propor nada, de mudar nada ali. O pai do aluno, a pessoa que está contratando o serviço da escola, pode questionar, pode acrescentar alguma cláusula ali ou não? O que acontece, Lars? Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, nós temos o Artigo 54, que trata exatamente sobre esse tipo de contrato, que são os contratos de adesão. Geralmente, nos contratos de adesão, eles já vêm prontos, como você mesmo disse, e as pessoas só têm que aceitar ou não. Algumas empresas, o que elas falam? Olha, se você quiser, a gente pode alterar uma cláusula aqui, outra cláusula ali, porém, mesmo alterando uma cláusula ou outra, isso não deixa de ser um contrato de adesão. E por que a gente está reforçando a questão do contrato de adesão? Porque o contrato de adesão, como o consumidor está aderindo, ele é a parte mais frágil da relação. Então, com isso, se houver alguma distorção, a gente pode, no PROCON, analisar que há essa distorção, aplicar uma multa para essa empresa, e se a pessoa vê que essa distorção está muito grande, ela pode recorrer também ao Poder Judiciário, até mesmo para pedir uma revisão pelo Poder Judiciário.